Hugo Confecções vai bater o pente, autorizou, autorizou, vai pra batida, olha aí, lá vem, autorizou, olha aí o gol, bateu, é gol, gol, olha aí ó, Hugo Confecções, é show papai, tamo junto e misturado aí ó, olha, olha aí ó, é show papai, tamo junto e misturado aí ó, Hugo e Castinho, vem falar aqui Castinho? E aí Castinho, o que você tá achando aí? E aí meu filho ó, nota mil, o Hugo é um excelente pai, ele vai cuidar muito bem, na última vitória viu, um abraço meu irmão, tamo junto viu? Tamo junto Castinho, é sucesso na arena aqui ó, show papai, tamo junto misturado aqui ó, termina o rachão do Hugo Confecções, muita gente na arena Diego Gol ó, muita gente na arena Diego Gol, sucesso Itapoca, barrigo do luar é show papai aqui na arena, Diego Gol, Tamo junto misturado, valeu Hugão, show, a manhã nós se encontra lá, tamo junto misturado, boa noite a todos, é show papai, começa o outro racho aqui ó, show